E aí, tamo de volta com mais Total War Faraó. Vamos continuar aqui com o rei Sublililma na nossa conquista pelos territórios cananitas aqui. Enquanto a gente busca a grande vitória. Eu não vou tá fazendo a vitória definitiva, tá? Eu acho desperdício. Eu vou tá tomando o Halab, depois o Garit. No caso, Halab e Ebla estão aqui embaixo. E aí a gente vai tá unificando toda uma província e vai ter o caminho aberto pra entrar em Canaã e descer e tudo. Eu queria dominar essa região aqui. Cyphrus, né? Tomar essa região aqui pra mim. Não sei. Talvez eu fizesse um segundo exército pra vir aqui. Ou talvez eu largue isso aqui depois e venha pra cá com o meu principal. Que aí eu vou ter bronze infinito. Talvez seja uma coisa boa. Deixa eu ver se eu consigo pegar bronze com alguém aqui. Ninguém tem bronze, cara. Tá difícil as coisas aqui. Vamos só passar o turno, então. E nos preocupar com as invasões que estão acontecendo em nosso território aqui. Eu acho que eles não vão conseguir nos matar. Mas vamos lá. Ok. Dinheiro por pedra? Eu acho que eu aceito. Ok. Os caras estão quebrando toda a minha terra aqui, cara. Tá me dando raiva já. Vou vir pra cá. Vou correr pra cá e tentar pegar esse cara aqui. Talvez eu não consiga. Vamos vir pra cá. Não vai juntar um exército no outro, né? Seria sacanagem demais comigo. Deixa eu ver. Cinco machadeiros aqui. Quebraram aqui nosso entreposto. Eu acho que eu posso... Deixa eu ver onde é que eu tenho bronze aqui. Aqui é o único lugar que eu tenho bronze. Mão de obra tá baixa pra dar upgrade aqui. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu vou conseguir o recurso. Será que valeria a pena pegar madeira? Acho que madeira não vai servir pra nada. Deixa eu ver aqui. Satisfação e comida. Nessa província aqui. Encarque-me. Vamos lá. Porte. Desacreditar. Tem um cara me sabotando aqui que eu não sei quem é. Vamos ver aqui. Vamos pegar o máximo de ações aqui que eu conseguir. Quem é que tá me sabotando aí? Pires do corte. Nós temos muito trabalho a fazer. Como é que eu revela essa... Essa parada aqui. Não é esse cara aqui. Não é o Kurunta. Talvez seja esse cara aqui. Não é esse cara. Deve ser esse cara aqui. Não é esse cara, mano. Nós estamos bem matchados com respeito mutuo, meu cidadão. Caramba, quem é que tá tentando me prejudicar aqui? Nossa, é esse cara aqui? Era esse merda aqui, ó. Tentando me desacreditar. Caramba, eu gastei todo o meu recurso. Por que que não tava aparecendo antes? Que zoado. Bom, aqui... Comida, né? Se eu não der upgrade em comida, eu vou ficar muito prejudicado nessa questão aqui. Melhor aqui. Construção aqui tem que ser de influência. Ainda a gente tá ferrado aqui. Ratuza. Vou fazer madeira. Ó. General. Olha. Não tem nada a fear. Olha. Vamos pegar a moral. Eu tô com um exército fraquinho aqui. Eu não posso me dar o luxo de ter um exército muito poderoso. Eu vou ter que recrutar unidades básicas aqui. Até eu poder dar conta de derrotar meus inimigos. Tipo uns machadeiros aqui. Uns lanceiros. Deixa eu ver. Vamos recrutar uns carinha desse aqui. Ahn... Meu bronze não tá acabando ainda. Tenho muito bronze ainda. Esse general aqui... Será que eu consigo matar esses caras aqui? O cara tá na minha terra aqui, mano. Enchendo o meu saco aqui. Eu acho que eu mato esse cara aqui. Vamos lá. Pegar esse maluco na porrada aqui. Será que o cerco... Deixa eu ver aqui. Eu já poderia... Eu não tenho nenhuma torre de cerco ainda. Eu acho que eu vou esperar mais um turno. Pra eu ter a torre de cerco bem poderosa aqui. Aí eu vou entrar. Vamos lá. Derrota valorosa se eu autor resolver. Tem muito arqueiro sírio aqui dentro, né? Arqueiro sírio leve. Os caras perigosos. Ninguém tem bronze pra mim. Eu quero bronze. Mano, Kurunta tá de sacanagem, né? Kurunta. É... Ataca os inimigos, né? Vocês têm que atacar os inimigos, cara. Pelo amor de Deus. Eu peço contra o Hattie. Eu preciso de vocês. Hattie vai surgir de novo. Meus aliados firmes. Quanto os meus inimigos aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo bronze com Kurunta. Os dois de nós trabalhando juntos. O fim da civilização é verdadeiro em nós. Caramba. Com nós dois trabalhando juntos, o fim da civilização se aproxima. Concordo, Kurunta. Vamos lá. Vamos passar o turno. Pedra por dinheiro? Eu aceito. Olha lá. Madeira por pedra? Caramba. Dois stacks aqui. Olha isso. Eu não consigo enfrentar 20 stacks. 20 mais 20. Eu vou ter que recuar. Embora o cara tenha um exército inteiro de... Eu acho que não vale a pena, cara. Talvez eu até consiga lutar. Mas eu acho que não vale a pena. Ou será que vale a pena tentar? Vai ser uma loucura só isso aqui. É um exército bom. E um outro exército medíocre. Vamos salvar e vamos lutar. Eu sou maluco. Eu não tô nem aí. Vamos lá. Tamo com um bônus de armadura. Simbora. E vamos lá. Eu fiquei com medo dos inimigos não spawnarem aqui. Mas eles spawnaram. Vamos lá com a nossa carruagem aqui. Tentar fazer kills no general inimigo. Pera, vocês vão vir pra cá ou ir pra somir? Eles tão vindo pra cima de mim. O exército inimigo tá vindo por aqui. Eu acho que dá tempo da gente destruir o exército de reforço deles aqui. Vamos ativar isso aqui. Aumento, diminui o tempo de recarga dos arqueiros, né? Vai morrer muito rápido o general inimigo. Os arqueiros sírios vão trucidar o general inimigo. Não vai sobrar nada. Pronto, já morreu. Já morreu. Eu tô atraindo os tiros aqui com a carruagem. Pro resto, fica bem mais fácil pra gente. Olha a diferença, cara. Os caras são muito fortes. Vamos lá pra trás. Nossos arqueiros são muito ignorantes, cara. Vamos correr pra cá, pra trás. Pronto. Corre pra cá, pra não morrer. Bota todo mundo em modo de defesa aqui. Pra segurar o avanço dos outros aqui. Carruagem chegando aqui nos outros. Uma carruagem simplesmente parou de andar, não sei porquê. O jogo resolveu que ela ia parar de andar, ela andou. Ela parou de andar. Vamos vir aqui. Beleza, os inimigos não tem condições de... De atacar a gente aqui. Ataca aqui. Pegamos aqui todo mundo com as carruagens, que eu vou bater nas costas agora, né? O problema é o inimigo chegar aqui. Os que estão vindo do outro lado. Aí vão ter problemas, né? Eu acho que a gente consegue destruir os caras aqui sem problema. Vamos lá. Charge aqui com a carruagem. Boa, já botou geral pra correr. Acabou. Acabou, já posiciona geral aqui certinho. Vamos vir aqui com as nossas carruagens. Os caras já estão correndo. A gente tem que vir pro máximo possível de distância deles. Acho que esse lugar aqui é o melhor. Esse lugar aqui é o melhor. Vim cá pra trás. Enquanto as carruagens... Nossa senhora, a carruagem vai ser destruída aqui. Tô tacando lança na gente. É muita coisa, cara. É lança, é tiro. Vamos atrair os disparos com a carruagem aqui. Brasileiros, corre! Olha isso, cara. Tão matando nossas carruagens todas. Elas tão tomando... Ih, velho. Ah, caralho. Vai pegar a carruagem. Vai matar. Elas tão com o slow. Já era. Já era. Não adianta atropelar. Já era. Pegaram as carruagens por causa das lanças que eles jogaram. Olha esse cara aqui parado. Por que que eles tão parados aqui, meu Deus do céu? Essa movimentação cagada do jogo é incrível, cara. Os arqueiros sírios estão tudo no meio, cara. Ui, caralho. Vem pra trás, filhos da puta. Beleza, minha carruagem recuou. Não perdi. Eu acho que ela recuou. Se chegou um merda aqui... Se chegou um merda aqui, eu tô ferrado, não tô? Vão vim cá pra trás. Vem cá pra trás. Vou mirar no general inimigo aqui. Talvez os meus arqueiros consigam trucidar ele aqui. Enquanto eu vou segurar... Oh, o cara lá tá correndo. Vamos segurar o máximo que der aqui. Maluco! Agora a gente tem que matar esses caras aqui. A gente tá sendo cercado aos poucos aqui no canto do mapa, mas não é o suficiente pra gente perder. Boa, matamos o general inimigo aqui. É uma coisa boa. Só pulo ali uma vez pra cá. Joga a lança aqui. A flechada tá comendo os caras aqui. Esses espadachinhos veteranos são perigosos. Tem que matar esses caras daqui. Essa grande massa de inimigo aqui tem que ser destruída rápido. Uma coisa boa. Existe o alien. O que tá fazendo? Mali. O que tá fazendo? botão pra correr aqui. Vamos charjar aqui nas forças dos caras aqui. Acho que dá pra gente ajudar aqui. Ao invés de ficar só olhando. Caramba, os caras são pesados, hein? Que bom que eles conseguem lutar. Vamos vir pra cima dos arqueiros inimigos aqui pra não ser trucidado. Acho que eu preciso mirar aqui no meio. Não adianta. Eu tava pensando em mirar nos caras que dão mais problema, mas o meio é o lugar que vai dar mais problema. Não adianta. No fim das contas. Recua vocês aqui, hein? Você charge aqui. Ah, obrigado! Eu acho que dá pra matar esses fudidos aqui. Nossa, tem pedaço de carruagem nossa tudo quebrada, cara. Ai, como é triste perder uma carruagenzinha. Inspirado aqui. Dá medo no cara ali. Tem uns caras aqui persistentes, né? por apenas por causa. Espirado. Vamos lá, quebramos aqui os caras. Dá pra ir na porrada agora aqui. Nós não vamos faltar. É esses milis aqui que tão fazendo a luta durar. Se a gente acabar com eles, a luta acaba, eu acho. Death, take you! Pronto, já cerca aqui. Vem pra cima aqui. Briga aqui. Você. É uma combinação, velho. Os caras que não querem ir embora. Ai, foram embora, foram embora, foram embora. Os caras não querem ir embora da luta. Foi embora aqui. A gente cercou os inimigos aqui. Eu acho que eles vão fugir. Pronto, eles vão fugir. Estou bem, os espíritos. Planca. Para a glória. Nós somos instvavelmente. Contrarem. Retire-los. Cata. Fazido. Fica para a batalla. Não é impossível. Sabido. Nós vamos tentar mais um dia. Ataca nas costas Maluco Tomar que nosso general não morra nesse processo aqui Eles estão dando fogo amigo neles Isso tá sendo benéfico pra gente Esse fogo amigo deles Eles vão morrer Eu curti o uso dos arqueiros sírios, mas tem um problema A munição deles acaba rápido O fato da munição deles acabar rápido me incomoda Meio que eles são bons e a habilidade deles de recarga é boa Mas isso leva a munição toda embora Traitores, todos eles Pega eles Charja aqui O inimigo não tem condições de lutar com a gente Sem as unidades deles Os arqueiros não dão conta Porradaria Vai lanceiro Como nós podemos vencer? Por Hatusha Ufa Tafira aqui nos padachins deles Meu irmão Que dificuldade botar pra correr os caras Sempre forte Nós estamos sendo ambushedos King of Hatusha Vou dizer, é difícil botar os caras pra correr Agora vai Agora os caras vão tudo correr Não vão Não é possível Olha isso É como se os caras nunca dessem route Eles ficassem reciclando Eles ficassem reciclando Eles vão e voltam Brincadeira, cara Tem uma unidade aqui que não quer ir embora São os escudeiros, cara, Anitta Aí você tá de palhaçada, né? Não, aí é palhaçada Olha isso Ele bota os nossos pra debandar E ele continua lutando Não dá, cara Debanda, filha da puta Debanda Debanda Charge aqui Esses arqueiros vindo aqui Senão os caras vão debandar mais ainda Nossos aliados Vai, Malu Corradaria Ó, o arqueiro inimigo não aguenta O lanceiro vai debandar daqui a pouco Os arqueiros deles não aguentam Vai tudo morrer Boa, debandou Caramba, ganhamos essa merda? Não acredito Maluco Olha essa batalha, cara Se as carruagens não tivessem sido destruídas no começo A gente tinha ganho Passo, passo Mas destruíram a roda delas Maluco Ah, eu perdi uma unidade apenas E foi um assaltante real e cheetah Droga Sem problema não Vamos pegar o Replenish Vamos pegar o Bronze é bom Mas vamos pegar o Replenish Experimente Grants Wisdom Olha, uma batalha Vitória Cadmena Hum, eu acho que não, hein Vamos lutar, vai Eu vou começar cansado por causa da marcha Mas vamos lá Eu vou acabar com esse maluco aqui E vamos lá Deixa eu ver se eu vou conseguir jogar, né Basicamente Tem uns caras ali pra atacar coisa na gente O dano de projétil deles é alto pra caramba, velho Eu acho que eu consigo trazer a carruagem pro combate aqui Mas vai ser difícil Essa é uma carruagem simples Ela não é uma carruagem Muito boa, não Mas acho que é o suficiente pra lidar com aqueles caras ali Veterano de Hattie Eu não medo de nada Quem está aqui? Places, chariots Quem está aqui? Olha o lanceiro aqui Muito louco aqui Querendo me pegar aqui Vamos recuar aqui Vamos recuar aqui O que que eu chargei pros lanceiros? Volta, lanceiro Você vem pra cá Você vem pra cá Carruagem vem pra cá Mete o lance aqui Ataca esses caras aqui Pera aí, maluco Pera aí, maluco O cara indo pra cima O cara indo pra cima Agora sim Agora eu peguei os caras aqui com a minha carruagem Vamos ver o lanceiro aqui Vamos chargei os caras aqui Pra não se ferrar Ih, meu lanceiro Ih, meu lanceiro tá fugindo Aí é foda, mano Aí não dá, né? Vamos ver o lance do lance Vamos ver o lance do lance E a gente errar E a gente erra as lança E a gente erra as lança tudo Vamos seguir aqui Eu tô matando todos os Os agaíros deles aqui Vou ter que chegar mais perto Dos meus lançadores aqui, cara Se não, os caras não fazem nada não É complicado isso, cara Vamos lá, carruagem Vou atropelar aqui Atropelo o general inimigo aqui Não vai dar dano nenhum Maluco A gente tá com um bônus de dano meio reduzido, né? Recua com a carruagem aqui O que que esses lanceiros frígios São tão resistentes, cara? Isso faz algum sentido? Vamos pra cá Ataca aqui A carruagem, velho A carruagem tá fugindo da batalha Vai entender Vamos charlar aqui O general agora de novo Meu amigo Carruagem fugindo da batalha É impressionante, né? Boa, esse cara aqui tá voltando Acho que a chuva é o que mais atrapalha, né? Se a gente matar o general inimigo Acaba aqui Hum, o outro carinha aqui voltou também Aí é foda Maluco, você vai fugir ou não, hein? O cara tá piscando aqui O cara tá piscando aqui É uma hora já Acho que eu botei o general inimigo pra correr aqui Conseguiu botar o general inimigo pra correr aqui Vamos lá, charge aqui Pronto Caramba Ganhamos Você tá louco, cara? Acirrada Não foi cadmina, não Ok Bronze Eu acho que o bronze é melhor do que o replenish Nesse caso aqui Acho que eu vou pegar o bronze Ah, eu cresço mais forte Beleza Vamos ver se eu consigo pegar esse cara aqui e agora acabar com ele Acho que eu consigo matar esse merda aqui Caramba, vitória acirrada? Que merda, cara Só de raiva Eu não vou lutar isso Deixa que seja acirrada então, babaquice Como é que pode, cara? Como pode ser acirrado o negócio desse? Beleza, uma invasão aqui já era Volta pra cá Ah, mais um lanceiro de tribo entita Acho que é o suficiente aqui Ah, corte Desacreditar Vou ferrar esse filha da puta aqui Vou acabar com esse maluco aqui Deixa eu ver Se tem alguém capaz de me desafiar Ninguém Ninguém é capaz de desafiar o poder do... Do nosso rei Suprimir revolta Olha Isso aqui já... Isso aqui eu já tenho, né? Vamos pegar pagamento de construtores Administrações e entrepostos Esses caras tão quebrando tudo Eu tenho que consertar, né? Ah, deixa eu vir aqui O cara... Olha o que ele fez, mano O cara destruiu meu entreposto aqui, cara Fica a mãe Ah, deixa eu ver Tem inimigo aqui e tem inimigo ali Eu acho que ele não vai vir pra cá Talvez ele dê a volta Não sei Mas eu vou ficar aqui Eu vou emboscar esse merda aqui Talvez eu pegue ele e mate ele Não sei Acho que os Cecilas foram destruídos pelos caras aqui Não tô vendo exército nenhum dos povos invasores aqui Talvez eles tenham sido destruídos Por que meu aliado não veio me ajudar aqui, hein? Impressionante a incapacidade do jogo De mandar um aliado pra ajudar a gente Ah, vamos ver aqui Se eu atacar agora vai morrer um monte de gente, né? Eu acho que eu posso lutar sem perder gente Vamos lá Eu vou lutar sem perder os caras Vamos lá Vamos lá Eu acho que eu vou só meter flechada aqui, né? Eles tem um cirio de armadura também Mas eu acho que os meus ganham dos dele, né? É possível, né? Ah, e se eu vier pra esse mato aqui Pra esse matinho aqui Ah, vamos vir pra cá Pegar o portão ali Se eles queimarem tudo, eu tô ferrado A torre de cerco vai aguentar, né? Embora tenha a torre deles atira Eu acho que eles não vão usar flechada de fogo, não Do que a gente chegar pela lateral aqui Pra atacar Eles vão ficar Eles vão ficar na deles Putz, já estão usando flecha de fogo aqui Aí é foda Beleza, mas só deu 2% de dano só na arma de cerco só Ah não, cara Aí vocês estão tacando fogo em mim, velho Vocês estão de sacanagem Eu acho que eu tenho vantagem Sobre esses merdas aqui, né? Podem tacar fogo à vontade aqui Não vai matar Boa, botei pra correr aqui Botei pra correr aqui Acabou Eles fizeram errado aqui Eles vieram atirar em mim Com fogo Quando tinham que me Sapecar de flecha aqui Pronto, tá morrendo aqui Vamos mandar o rei aqui Tá funcionando a estratégia aqui, ó De meter flechada aqui dentro Vamos atirar no Sirius de armadura aqui Eu acho que dá pra Matar isso aqui de cima agora Vamos entrar aqui com o machadeiro Aparentemente deu certo aqui Esse começo aqui Vamos ver se a gente consegue Matar o cara aqui em cima, né? Eu acho que a gente consegue Do que ele começar a andar Ele vai morrer aqui Urgente agora Esse é o nosso país Corre, guerreiro Espadachins, canonitas Acho que tá no range aqui Aí, tá no range Vai pegar nos caras aqui Nossa Toma Tá no range certinho Dá os debuffs aqui Eu tenho que lembrar de usar As skills do general, né? Tomara que eu não mate meus amiguinhos O processo aqui Beleza, matei todo mundo aqui Será que as flechadas vão cair aqui dentro Ou eles vão tentar andar? Elas tão caindo Elas tão caindo Perfeito Maluco, vocês vão fugir ou não? Pô, matamos o general inimigo Matamos as unidades do portão aqui Não tem mais ninguém aqui pra encher o saco Pelo menos no portão aqui não tem Tá vindo uns idiotas aqui agora Deixa eu ver Vamos pra cá Aqui a gente perdeu na muralha Mas a gente segurou O máximo que deu aqui Vou matar esse lanceiro aqui Putz, o meu... Meu carinha aqui não lutou também, né? Ficou meio preso ali dentro Vamos charjar aqui Pegar o maluco pelas costas aqui Mata aqui com o rei Espadachim vindo, espadachim vindo, rapaz Vou meter lança nos caras Vou furar todo mundo Vai acabar a munição já? Maluco, os caras não tão matando não Não, eu não acredito, cara Eu não acredito A munição dos caras acabou, cara A gente não matou ninguém aqui Tá de sacanagem Eu acho que a gente tem condição de matar Mas a munição dos caras acabou feio aqui Ninguém morreu aqui, não Vamos entrar aqui com os haqueiros sirios aqui Cai na porrada aqui Warriors of Canaan Wimeo, eles atithem vindo Eu estou entendendo Nemяли os caras Entendarum . Este lugar é ours Aê, conseguimos Caramba Foi melhor assim Todo o pessoal que tava morrendo tá lá atrás Eu nem joguei com eles Desse jeito a gente poupa as unidades Esfoliar e ocupar Recuperar vida é importante, né? Acho que eu vou esfoliar e ocupar Aê, pronto Cara Vou falar um negócio, mano A gente apanhou, galera Vou ter que fazer essa parada de cura aqui De reposição aqui Porque a gente apanhou Deixa eu recrutar aqui o maluco aqui que eu perdi Pronto Agora sim Eu vou ficar com esse exército aqui o máximo de tempo que eu conseguir Vamos ver se eu tenho como recrutar Alguém mais eficiente Não tem escaramuçador pra recrutar Nunca tem Nunca tem escaramuçador pra recrutar Ah, deixa eu ver Isso aqui são de nativos Eu não quero isso Influência Talvez eu repare essas paradas aqui Vamos reparar só o que é mais importante Por comida Influência nossa é importante Vamos reparar tudo, vai Meio que As unidades eu não vou querer Então eu não vou reparar Ah, vamos lá Faz uma shrine da minha religião aqui PG Caramba, cara Porradaria Estampou aqui E Halab é uma das regiões que a gente precisa pegar Menos manutenção Deixa eu ver Alimento Olha Vamos pegar Vamos pegar menos manutenção Porque a gente tá parado aqui Estrutura danificada Vai continuar danificada E ganhamos itens aqui pra equipar Nos bonequinhos Spoiler de batalha Menos dano por desgaste Vai pro rei Noble Noble De heart Deixa eu ver Pronto, é melhor do que a tábua que ele tava antes A de argila Deixa eu ver Agora eu vou equipar essa tábua aqui nos outros Cadê os outros exércitos? Cadê? Eu não vou pegar esse cara nunca, né? Keep your eyes open Isso aqui me deixa com mais raiva, né? Nessas perseguições aqui, tá ligado? O cara, ele simplesmente... O maluco voa Não tem como pegar o cara Vamos vir aqui Vamos vir aqui nessa direção aqui Que a gente consegue pegar o cara Não agora, né? Mas no próximo turno a gente pega esse maluco aqui Dependendo de pra onde ele tentar correr A gente pega ele Esse outro cara aqui Não tem opção a não ser deixá-lo parado, né? Eu tô ganhando bastante grana, né? Bastante bronze, bastante coisa Deixa eu ver Eu não vou pegar mais nenhum bônus de gratidão Vamos só passar o turno E rezar pra não morrer Ah lá, o cara atacou a gente Vitória acirrada Não vou nem lutar Trouxa Eu cresço mais forte cada dia Beleza O cara não caiu na emboscada Morreu Morreu Deixar de ser babaquinha Trouxa Aprende a respeitar o território dos outros Ele quebrou as minhas coisas aqui, cara Meu entreposto Tá tudo quebrado Vamos consertar tudo que ele quebrou aqui Filho do Marego Beleza Minhas tramas funcionaram Desacreditar As do inimigo fracassou E eu consegui mais um poder Olha que legal Presença na corte Eu posso colocar mais uma pessoa na corte E essa outra aqui Aumentar a produção de recursos de uma província Eu não sei Vamos melhorar a reposição do meu exército Cala a boca Cadê meu exército principal? Esse aqui não Esse aqui é o secundário, né? Mas vamos melhorar o exército principal Pra ficar melhor Hum Manutenção das obras de bronze Perfeito Olha isso Agora as minhas unidades vão custar muito menos Manutenção das unidades de bronze diminui Pronto Vamos melhorar isso aqui Instantaneamente Conserta Conserta aqui também Pra gente poder recrutar uns carinha Nosso avanço não vai parar por aqui A gente tá indo bem Cadê nossos inimigos que estavam invadindo a gente aqui? Ninguém Cara, ninguém faz nada, cara Isso me deixa meio furo, cara Isso me deixa meio puto Mas beleza Eu acho que eu consigo matar esse cara aqui Deixa eu ver Vamos se aproximar bastante aqui E vamos pegar ele com dois exércitos Talvez dê pra matar Vamos ver Eu vivo pra lutar Maluco chato Enchendo o saco aqui no território Correu Filha da Correu Marchando em frente Ok Filho da mãe, cara Isso não é nada a ver Beleza, vamos melhorar aqui O replenish do exército do nosso rei A cidade de Emar seria boa Teshub, Katna Eu acho que eu vou ter que tomar essas regiões aqui Deixa eu ver Tem regiões não descobertas No que eu começar a tomar essas regiões Elas vão ser descobertas, né? Vamos vir pra cá Vamos usar o modo replenish dele Pronto Vai se curar pra caramba ele Ok, o cara quer 154 de madeira por ouro Não vai dar Fica muito ruim pra mim, meu amigo Ações da corte Guarda-costas reais Pra aumentar a defesa e moral Pra todo mundo da facção E deixa eu ver aqui Eu tenho ponto de habilidade pra colocar? Tenho ponto de habilidade pra colocar no personagem Continuo colocando ponto aqui Esse é o general mais forte que eu tenho Um dos generais mais fortes que eu tenho Vamos destroçar esse maluco aqui Acabar com ele Vai deixar de ser babaca Cadê sua cabeça? Essa finalização Embora simples Ela é muito legal Quando o cara dá o corte na cabeça ali E ela cai no chão Deixa eu voltar pra cá, pra cima Eu não tenho escolha, né? Onde é que eu vou conseguir tropas boas? Aqui embaixo Beleza Eu vou descer pra conseguir tropas boas aqui embaixo É a única coisa que eu posso fazer Se eu quiser ter um exército secundário Que tenha qualidade Eu vou ter que descer Deixa eu ver Vou ruxar, cara Vai levar um tempo aqui Vai levar uns dois turnos Mas eu vou chegar lá O que que dropou aqui Que o cara fica mandando equipar Alface É, é um item bom Não é um item ruim, não O jogo tá falando que tem desconto Na corte Deixa eu ver aqui Desconto do que aqui? Ah, tá Alterar os descontos durante o Shenzong Não custa nada, tá? Então, peraí Vamos diminuir o custo pra É, espadachins E vamos diminuir o custo pra carruagens, né? Pronto Perfeito Eu posso atribuir um amigo meu E um cargo, né? Só que eu preciso Literalmente Tirar um cara aqui Vou tá tirando esse merda aqui Próximo ano Eu vou tirar esse cara aqui É, vamos lá Chegou mais uma invasão Do clã Luca Maluco Começou Ah, vamos lá Conquiste uma região Focada em alimento Controlar 22 povoados É melhor O bolo que a gente vai ganhar É mil vezes melhor A onda Luca Tá chegando ainda Ela não chegou Vamos avançar então Quanto mais a gente avançar aqui Melhor serão nossos soldadinhos Vamos dar um upgrade bom aqui Deixa eu vir aqui Vamos começar a construir Tudo que a gente puder aqui Com o que a gente acabou de pegar Estrutura danificada em Halab Vou consertar Mas eu não queria consertar não Mas vamos lá Aqui a gente tá quase Quase full curado aqui É mar Tem uma guarnição boa Fraquíssima Aqui eles estão atacando Catla Deixa eu ver Vou deixar o entreposto Fazendo aqui Ratusa Nossa capital Ratusa O que que poderia ser feito aqui? Acho que eu poderia fazer isso aqui Complexo jurídico real Vamos ver se a gente consegue Muita pedra Será que eu consigo 900 pedras aqui? Se eu conseguir pedra Com esse cara aqui Eu tô feio Pronto Consegui Meu irmão Meu irmão Olha isso O cara gosta tanto de ouro Que ele aceitou Vamos lá Vamos fazer aqui O complexo jurídico Isso vai dar Bônus pra todas as regiões do mapa Perfeito Agora Agora eu tô feito aqui Não preciso mais me preocupar Isso deu bônus de felicidade Pra tudo quanto é lugar Agora todo lugar que tava mais ou menos Ficou com pelo menos um De bônus aqui Deixa eu ver Não tem mais nada pra fazer aqui Eu voltei a ser pobre Pobre de recurso Pobre de recurso No caso Deixa eu ver Aqui tá tudo bem Deixa eu ver Vem pra cá Vou ter que fazer Deixa eu ver aqui Vamos terminar de construir Os entrepostos aqui Gastar isso aqui Tá demorando Aqui em Karkemi Tá bom Aqui embaixo Eu vou fazer o de Ah, não tem como fazer Porque eu tô sem madeira Droga Talvez eu deva fazer Então o posto de Vigitita Né Pra melhorar a defesa Da região Só isso Acho que isso é o suficiente Pra guardar o lugar De invasões Ação na corte Dar uma sentença Vamos ver Essa pode ser a fundação De uma forte bondade Entre os países O homem está acusando Seu vizinho De roubar uma coleção De gemas Que pertenceram A seu bisavô Ele afirma Sob juramento Que o suposto ladrão Agora está vendendo Essas gemas Para obter lucro O acusado Por sua vez Afirma ser um comerciante Itinerante de gemas Por ofício E insiste Que o acusador Está tentando enganar A corte Para roubar Suas mercadorias Segundo o rei Esse conflito É uma rivalidade Antiga Desde os tempos Seus pais Olha Ahn Como que eu sei Quem está certo E quem está errado Cara Ahn O bônus Eu vou ficar Do lado Do acusador Vai O jogo não tem Para você A resposta Se o cara Está certo Ou errado Beleza Então Vamos declarar Guerra contra esses caras Aqui do nosso lado E emar Emar Vamos lá Eu vou defender Minha casa Eu vou defender Minha casa Você vai morrer Doido Pronto Você vai morrendo Você não vai defender Sua casa Não Alguém aqui Devastar Ó Tem um povo do mar Aqui Vamos atacar eles Vamos quebrar eles Na porrada É uma ameaça Para todo mundo Esses caras Minha gente Come first Pera aí Não Quero fazer o circo Agora não Ah mano Eu vou ser obrigado Olha isso Cara Eu vou ser obrigado A fazer o circo Beleza Por causa Dos The Sea People Chegar aqui Os malditos Caramba Esses caras Estavam aqui Enchendo o saco Doido É o clã Cecilis Eles estão aqui Há um tempão Deixa eu ver Curandeiro Menos turno Ferido E tem uma arma Melhor Para esse cara Aqui Não tem Não Só tem arma Ru Nem escudo Bom tem Caramba Que coisa chata Born to spill blood Vamos voltar Para cá Com os nossos Generais Olha esse aqui Não chega A gente não Chega No inimigo O cara Vai Para um lado E para o outro A gente não Chega No cara Impressionante Isso Por que Eu consigo Me curar Por que Que o valor De reposição É muito baixo Aqui Esquisito O jogo Decidiu Que eu não Vou me curar Com essa unidade Será que é algum item Que eu equipei no general Deixa eu ver Acho que não Estranho Era para eu estar Me curando Vai entender Deixa eu ver Eu vou recrutar Duas tribos Os caras Dão porrada Deixa eu ver Aqui tem até como Recrutar unidades reais Mas eu não quero não Unidades da realeza Cananita Quer dizer Da realeza Do local Aqui tem esses merda aqui Que ficam enchendo o saco Ninguém mata esses caras Aqui cara Será que eu vou ter que Buildar um outro exército Galera Provavelmente né Vamos fazer um exército Novo aqui em Ansira É chato A gente tem que fazer Vamos lá Não vou conseguir Recrutar nada Porque já estão Recrutando ali embaixo Deixa eu ver aqui Não tem nenhuma armadura Tem um escudo médio Para ele Uma copeste Para ele Bota a copeste Nele Acho que não tem Mais nenhum item Que preste Vamos lá Esse cara vai ficar aqui Enquanto a gente se defende E os aliados Ficam olhando né Porque aparentemente Os caras não lutam Eu quero que vocês Matem alguém Matem alguém Seus porra Os caras não matam ninguém Olha só Um ataque Derrota valorosa Vamos lutar Por que isso aqui Seria uma derrota valorosa Isso embora Cadê os inimigos Que estranho Cadê os inimigos Aqui Droga Vamos ter que vir Cá pra frente Aconteceu Eu acho que por eles Devem estar no mato Provavelmente nessa região Aqui Ou atrás dessa colina Aqui É Acertei Vão ficar aqui Ficar aqui Nessa região Aqui Se proteger deles Esses Esses caras aqui Tribos Casca Eles são bem fracos Eles não tem escudo Eles são perigosos Quando eles dão Investida né Mas Sem escudo Os caras são fracos Beleza Quando todo mundo Aqui chegar A gente se protege Da investida E usa nossos ali Por que que vocês Estão indo pro lado Que merda Cara Ele sempre usa Essas táticas Escrutas De tentar Dar a volta Vamos lá Vem pra cá Se o inimigo Atacou né Se a inteligência Artificial Atacou É porque ela Acha que pode ganhar Isso é muito interessante Do jogo Olha isso aqui Os caras vindo Pra cima de mim Vamos vir aqui Com os javelins Vou ter que atrair Os caras pra cá né Provavelmente Eu vou conseguir Provavelmente Eu não vou conseguir Não Não Pera aí Pera aí Não Sai daqui Sai daqui Vocês não podem Tomar um charge Não Vocês também não Cacete velho Eles são muito rápidos Esses caras Não tem como prever O movimento deles Filho da mãe Tá bom Entragar Enquanto isso Eu vou segurar Aqui Esses caras Aqui Procharge Aqui Vem aqui Enquanto esse Cara Vem aqui Vamos tacar lança Vamos tacar lança Vai pegar no general Deles aqui Nas costas Porra Mas esse cara Tá de palhaçada Comigo A carruagem Morreu Tentei Charjar Aqui Já era Tecnicamente Nossa carruagem Foi de americanos Bem rapidinho Boa Tá jogando lança Certinho Aqui na lateral Tá pegando O cara Certinho Vem pra cá General inimigo morreu Não sei se eles vão fugir Eles vão fugir Vão fugir ataca aqui conseguimos sem o general eles vão só fugir vou puxar já aqui né tá demorando a fugir os balotos aqui eu vou vir pra cá acho bom que aquela carruagem tenha morrido rápido porque ela tem com os tiros né e carruagem que não serve para nada mesmo pelo menos as carruagens do começo do jogo são inúteis é boa acabou acabou maluco é trouxa e ataca de novo aí agora que eu vi o sapato do general é pontudo embaixo engraçado ok eu perdi a carruagem mas o resto tá tudo bom né e pegar cura Ok Halabi foi destruída interessante start the assault vamos fazer o nosso cerco aqui de novo a carruagem vai perder vida isso me deixa puto cara eu vou nem lutar é mó chato isso tá ligado beleza espoliar e ocupar não são terras e titas então whatever meu objetivo é avançar não é não é colonizar com certa cidade com certa produção de comida vou consertar tudo que eu puder aqui que seja útil tudo que seja muito bom aqui recrutamento de nativos não eu já não vou recrutar nativos aqui eu vou recrutar unidades minhas dá um upgrade bom aqui eu acho que eu já peguei 13 aqui o negócio é pegar agora 13 de 13 de de fortitude né que seria mais útil batedor aumenta a linha de visão já tem batedor aqui e aí e aí e mar bota aqui a religião da gente bota aqui o entreposto quem esses caras aqui estão sendo perseguidos eu acho que eles vão tudo morrer e eu acho que eles vão morrer e deixa eu ver se eu posso anexar com alguém deixa eu ver confederar eu acho que esses caras aceitam confederar comigo eu vou ter bronze droga não aceita não não é possível eles me amam mas como que eles não aceitam confederar comigo esse cara me adora mano sonho do cânion beleza esse cara desceu aqui ninguém pega esse maluco né veteran of hattie agora conseguiu me curar caramba que estranho o valor de cura da província é muito baixo por isso que eu não me curava olha isso eu tenho que entrar na cidade para repor que estranho cara que esquisito eu só tolero a força não pera aí vamos recrutar aqui em cima um pessoal maneiro acho que vou recrutar aqui ó vamos recrutar aqui desse lado aqui dentro da nossa da nossa província principal aqui e a gente vai subir aqui pegar os caras na porrada aqui com umas unidades de bronze aqui espadachins caramba espadachinha tier 4 velho tá maluco bicho forte bicho ignorante bicho ingonorante que reposta tudo ah eu posso vir aqui no negócio aqui de de refúgio de guerreiro pegar unidade para mim é interessante isso vamos lá na corte vamos desfalcar esse maluco aqui ameaçar para ele sair do cargo pronto já começa alto eu vou tirar esse maluco do cargo e vou colocar um aliado meu vou acabar com ele ah pega isso aqui vamos ver se a gente ganha um item bom escudo pesado perfeito esse aqui bota um batedor nele para ele ter uma visão boa tá todo mundo com escudo bom? não, esse aqui não tem agora tem perfeito eu vou colocar uma lança nele cara para ele poder tancar escudo pesado perfeito a armadura de bronze não vai mais morrer esse cara não morre mais vamos lá vamos pegar esse maluco aqui eu acho que ele morre morre não acredito cara ah vitória cadmê né vamos lá o cara não vai embora cara pronto acabamos com ele GG cacete cacete que bagulho difícil cara lutar hein vou dizer um negócio alguns inimigos não todos mas alguns inimigos são o cão para você derrotar principalmente com esses exércitos pequenininhos aqui esses exércitos pequenininhos e fracos aqui não são boas são bons para derrotar inimigo nenhum tá ligado eu vou até subir aqui eu vou até mandar embora esses caras aqui economizar uma comida né e ficar só com quem presta senão a gente não vai conseguir lutar não a chance vai vir born to spill blood manutenção vamos pegar aqui agora sim agora esse exército aqui vai ser capaz de se pagar mas ele não se cura isso aqui é interessante olha isso o exército não se cura vai entender né vamos pegar uns fundeiros aqui mais uma ação na corte no próximo turno eu vou esperar esse maluco aqui minha tosse voltou vamos só passar e tomar essa outra cidade aqui para conseguir mais pedra vamos lá espera aí não tem nada que eu queira fazer num turno só né estou só checando vamos lá trama na corte desmascarada olha hum caguei para você uma decisão difícil para fazer mas não será que seria uma boa mudar de deuses? estou aqui pensando a harina dá satisfação e um monte de coisa né mas tem alguns deuses que talvez valesse a pena trocar começar uma trama contra mim ou contra um aliado meu não estou nem aí hum vamos fofocar aqui depois eu vou melhorar a intriga com esse cara aqui como é que está a vida do meu exército? acho que ela já está topada pronto pronto dá upgrade aqui pronto a cidadezinha de Teshubi é minha caro mano vou perder a carruagem os caras estão de palhaçada comigo né eu vou perder a carruagem cara saideira galera vamos lá vamos lá os reforços vão vir por esse lado aqui aparentemente estão vindo por esse lado aqui estão vindo pelos dois lados aqui na verdade né vamos pra cá eu não sei se as carruagens inimigas vão fazer sentido vão atacar a gente aqui mas dá pra gente quebrar elas na porrada aqui os caras estão tomando uma surra aqui os inimigos aqui vamos pra cá eles vão entrar aqui caramba os caras são mais estúpidos do que eu pensava galera a carruagem dos caras ao invés de atacar a gente ela só entrou na cidade vou meter flechada aqui carruagem ela só abandonou os caras e vazou o o o o han o o o o o o o o Beleza, foi. Acho que chega de gastar munição aqui, né? Vamos gastar munição quando a gente estiver ali na frente. Ataca aqui, o general vai ter que segurar os inimigos aqui. Ah, eles estão tentando entrar na cidade. Olha que trouxa, cara. Os caras estão tentando entrar na cidade, mano. O cara está tentando passar direto por mim aqui e entrar na cidade. Ele não está conseguindo, não. Eu vou fazer um negócio com esses caras aqui. Algo que eu não costumo fazer. Eu vou meter fogo na cidade inteira. Eles foram pra lá. Beleza, então vão pegar fogo. Aqui acho que eu não vou mais tretar com esses malucos, não. Vou ficar de boa aqui. Atirar aqui talvez seria bom, mas eu vou ficar tranquilo aqui. Esses caras vão tentar entrar agora. Eu acho que é melhor matar o general deles primeiro. Pra depois começar a tacar fogo na cidade, né? Olha isso, cara. Tanto de flechada que cai em cima dos caras. Daqui a pouco morre o general aqui, ó. Olha o tanto de tiro. Eu acho que dá pra matar ele antes dele correr. Olha a quantidade de flecha. Nossa Senhora! Ah, não morreu ainda, cara. Não morreu ainda o general inimigo, mas vai morrer. Vamos ir pra cá. Avançar sob chuva de flecha deve ser difícil, né, meus inimigos? Esses caras aqui estão fazendo o que da vida, hein? Vou começar a matar esses caras aqui, velho. Tá de palhaçada comigo, porra? Vamos vir aqui. Aqui eu tenho umas carruagens inimigas. Eu acho que dá pra lutar com ela. Eu acho que dá pra lutar com a carruagem inimiga aqui. Fute com seus irmãos! Eu estou cansado de fugir com isso! Perce, guerreiros! Marque! Eu estou cansado! Marque! Quem está aqui? Os caras amostradores, rabiru, machadeiro, rabiru... Eu vou só tacar tiro aqui Esses caras aqui vão parar Corre atrás, maluco Porra Beleza, aqui já era Aqui os saqueadores são todos morrendo rápido Porque eles não tem armadura, né? Vou matar esses aqui que estão atirando na gente Vamos chargar aqui com a carruagem junto O que tem um arqueiro agarrado aqui? Olha isso, cara Agarrado no corqueiro, velho Sempre forte Atire eles Faz o modo de defesa aqui pra não tomar dano Atire ali nas carruagens Carruagens Olha esse cara aqui Ele tá agarrado no corqueiro, hein, pessoal minha? Não tem nada Olha isso aqui, galera Nossa senhora, eu tava agarrado no corqueiro, cara Praticamente agarrado no corqueiro Parece que a munição de alguns acabou, hein, pra cá Falta pra cá com a carruagem aqui Ataca aqui, fica reto aqui Tem uma carruagem lá no inferno, cara Olha isso Os caras entraram na cidade Filho de uma égua Aqui a gente tá perseguindo os caras até a morte, né? Vai você pra cá E você pra cá Você, você e você Vem pra cá Deixa os caras perseguirem os inimigos até o inferno aqui Aqui a gente tá atacando o lanço há uma hora já Já acabou a munição Acho que já matamos geral aqui Toma Marteladão, porradão A carruagem inimiga vai tentar fazer o que aqui? Não vai conseguir, não Aqui vocês não conseguem, não, meus amigos Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos atravessar aqui, né? Não dá pra atravessar? Caramba, não tem como usar a atitude avançada enquanto a gente tá brigando Que esquisito Toma, doido Só porradão Já já vai acabar aqui Vamos ajudar aqui na porrada aqui Olha, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui What the fuck Tem unidade inimiga bugada aqui no chão Não tô entendendo, cara É como se... Olha isso aqui A linha vermelha É como se esses caras estivessem lá Que estranho, cara Que zoado Que troço estranho da porra Põe pra cá Segura o charge aqui E vai pra cima com os machadeiros aqui Pra compensar Pronto Aí charge é por dentro Carruagem Tá todo mundo junto aqui, cara Dá o debuff aqui Pronto, acabou aqui Acabamos com os inimigos aqui Vamos vir pra cá com a carruagem Aqui eles vão tudo morrer Eles não vão aguentar Aqui tá uma bagunça, cara Olha isso Carruagem inimiga morta no chão Nossa, esses espadachinhos lutando Tem a... De cão aqui Aqui os caras não vão embora não Os saqueadores Eu vou ter que usar as carruagens então Vamos atropelar os saqueadores aqui Tem um modificador de cerco e dificuldade, né Questão dos pontos de vitória no cerco Afeta... Ah lá, pronto Já era Atropelado Acabou GG, acabou Ganhamos aqui Ah lá Ok Fomos muito bem A carruagem matou bastante E não morreu Eu não sei de onde o jogo tira que a carruagem vai morrer Isso nunca vai entrar na minha cabeça Vamos só ocupar Bom Teshu É nossa Estamos cada vez mais adentrando no território cananita Olha Sabe contra quem luta Isso aqui é bom Depois eu vou pegar Mas por enquanto eu não tô afim de pegar não E bom galera Eu vou encerrar por aqui Com essa conquista de Teshu E no próximo episódio a gente vai tá terminando de Afundar de vez com o que restou de Canaã E os pilares da civilização como vocês podem ver estão na metade, né A gente ainda não entrou em crise Ainda não Deixa eu ver o que que falta pra uma vitória grande Olha, falta pouco 88 de 100 Não falta muito O maior dos reis Como assim? Como é que eu pego isso aqui? 215 Ah tá 215 é legitimidade Precisa ter 300 Beleza, ganha 10 Ah, isso aqui Isso aqui vai me dar muito ponto, né Recompensas Sobreviva à invasão dos povos do mar Isso aqui não vai ser necessário Dá 10 pontos também Aê Bom, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui Vou desfazer isso aqui Vou desfazer isso aqui Melhor isso aqui E a gente vai tá Fazendo esse entreposto aqui Em Teshub Uma base militar Pra gente poder descer Aqui a intenção era fazer uma base também Não que não tenha dado certo Mas Meio que Foi difícil fazer essa base aqui Então eu vou tá guardando os pontos aqui De construção pra isso Vamos pegar mais Pronto Vamos pegar aqui Pronto Próximo episódio A gente vai tá descendo E Ó o Irsu Tá bem aqui Hum Jauá Sedá Damasco Hum Cádiz Com bronze aqui Rapaz As coisas tão melhorando Hein galera Tem que dizer pra vocês Fui Fui Tchau 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 Tchau